Então, gente, o próximo passo é o seguinte. Então, a gente já viu que o lance todo é uma questão de probabilidade, é uma questão de número, é uma questão de variabilidade. Bom, então agora eu vou voltar aos primórdios da estatística e uma questão fundamental do estatístico. Como é que ele pensa? E tentar mostrar para vocês a diferença entre como ele pensa e como é que o pesquisador pensa. Então, qual é a ideia do pensamento estatístico fundamental? O primeiro, o mais simples, o mais... Ele constrói uma hipótese e calcula a probabilidade de uma ocorrência. Exemplo. Se eu jogar uma moeda para o alto, qual é a probabilidade de dar cara? Aí você vai dizer, ah, 50%, ou dá cara ou dá coroa. Então, como é que você raciocinou? Você criou algumas hipóteses. Um, uma moeda tem cara e tem coroa, só. Dois, o lançamento foi honesto. Três, a moeda é honesta. Então, dá 50%, é um evento sobre duas possíveis, 50%. Ou seja, o que você fez? Você tinha um conjunto de hipóteses, ou seja, você já sabia uma série de coisas sobre o evento. Sabendo essa série de coisas sobre o evento, você calculou a probabilidade da ocorrência de uma determinada observação. Nesse caso, a probabilidade de dar cara. Está claro? Dúvidas? Tudo bem? Então, próximo. Só que o pesquisador não pensa assim. Qual é o caminho dele? Ele faz exatamente o contrário. Está aqui um conjunto de observações. Em que medida esse conjunto de observações é compatível com a minha hipótese? Percebe que a gente inverteu a situação? Não é assim que a gente faz pesquisa? Não é assim que a gente usa estatística? Está por aí? Ou seja, as coisas estão aqui. A realidade está aqui. Eu examinei, eu medi, eu entrei em contato, eu entrevistei, eu entrei, eu entrei para o mundo real. Mas eu entrei para o mundo real para perguntar alguma coisa para esse mundo real. E o que eu queria saber desse mundo real é uma determinada hipótese. Será que as coisas são assim? Será que funcionam assim? Será que dá certo? Será que não era melhor ir por aqui e não por ali? São as várias perguntas que eu tenho no processo de pesquisa. E o que vai me dar a segurança de que as coisas funcionam ou não é a probabilidade que eu calculo em baseado nessa observação obter um conjunto de... que dado dessa observação obter uma segurança sobre a hipótese que eu tenho. Perceberam que o caminho é inverso? Grande parte das ferramentas estatísticas foram baseadas nesse pressuposto. Ou seja, eu construo um mundo hipotético e começo a calcular a probabilidade de observações desse mundo hipotético. Aqui eu tenho um mundo real onde eu faço minhas observações e passo a calcular a probabilidade das minhas hipóteses serem corretas, adequadas. Tudo bem? Ou seja, se aqui eu tinha uma dedução de probabilidade direta eu tenho aqui uma indução de probabilidade indireta. Dito em linguagem de gente. Aqui eu só tenho as incertezas do meu cálculo. Aqui eu tenho as incertezas do cálculo mais todas as incertezas do meu mundo real. Aqui eu tenho segurança do mundo que eu fiz. A moeda, o dado, o baralho, a população que tem tal ou qual caracteres que assim por diante. Essa eu não tenho. Ou seja, qualquer afirmativa probabilística para além do tal do P, para além dos valores, do teto de hipótese, significativo ou não, etc. Para além disso, eu tenho de interpretar uma estatística à luz da incerteza e da incompletude das minhas observações no mundo que eu vivo. Está claro? Estabele da Sestabilidade Yeah, está hydrogenlı. E assim ficou E assim ficou É a verdadeina E assim ficou